Bem vindos a mais um vídeo, você que gosta de música, eu espero que goste né Porque esse vídeo, o cara é de game, mas vem de música né, totalmente apropriado Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa que eu não achei muito no YouTube, mas que eu pessoalmente sei fazer Que é meio que fazer música calma, tipo assim, não vou usar com base da FL Studio, porque é o seu sabe Mas tipo assim, já viram falar que é estilo lofi, que tem aquela garotinha que é tipo 24 barra 7 horas, 24 horas por 7 horas Que é tipo, tocando aquela musiquinha e estudando, a coitada fica tipo, 1 ano estudando, tipo coitada Que é pra estudar Bom, eu vou tentar ensinar, fazer isso no iniciante Você sendo iniciante, como é que você pode fazer isso pra música aqui Eu fiz isso aqui acho que em 20 minutos, foi rápido que eu fiz até Aqui ó, aqui ó São, com várias 4 do negócio, não é difícil Você vê aqui ó, são notas muito simples Peraí, eu vou apagar esse negócio aqui, peraí É porque eu tava usando um outro tipo de piano Era esse daqui, não era esse daqui, vamos ver Já vou ver o que eu não tava usando aqui, porque não vai atrapalhar pra você estender também Era o Dense Piano, era o Dense Piano, é o Dense Piano, Dense Piano, Deleta Beleza, aqui vai ficar melhor pra você virem agora Aquele que cresceu aqui E eu dei uma modificada um pouquinho do tempo desse teclado aqui ó Percebeu? Peraí, eu dá Vire o começo, dá um zoom aqui ó São, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E um pouquinho a frente Que é pra dar sensação de tipo de passagem de tempo, sabe? Mas aqui, essa é a base da música Eu tô usando o Citrus Com o Present Bediarina Eita Cagou aqui? Deixa eu ver se cagou um pouquinho, peraí Espero que não tenha afetado Bom, Bediarina Que só vem aqui, Present no Citrus ó Ai, diabo Olha isso, cara Ah, porque ele já percebeu, já aparece Tem que dar o Beliarina agora Agora, pra encontrar, ferrou Tem que ser ele, cara Porque eu uso O modelo dele Cadê? B de Flamengo Caramba, rapaz Flamengo ali C de arena Caramba, B de arena Como que eu vou encontrar agora, gente? Pô, não acredito que eu fiz essa cagada Não acredito, sinceramente Gente, B de arena É B de arena Por aqui, rapaz Tem que ser que não tem ordem alfabética, sabe? Tipo, eu me atrapalho um pouquinho Se tivesse a alfabética Pongos Bats Cara, não acredito que eu vou perder meu vídeo todo Agora procurando diabo Ah, tá aqui B de jogo Pompers Tá aqui Atrapalho de novo Agora eu vou confirmar aqui Cadê? Cadê? Tá certo, tá certo, confirmar Tá certo Citrus Mas essa configuração é que Eu acho que esse daqui Tá sim Entendeu? Do B de arena É o... 63 Porque eu vou chicar um pouquinho O Wood Tá sim Ele também é um plug do Citrus Do FL Studio Pra quem usa, né? Óbvio Vamo lá Eu tenho outros canais aqui Isso aqui não tá sendo utilizado O hatch Tentei fazer com o hatch Mas não deu Legal foi um kick Eu achei legal quando eu botei Um kick Deu o kick O outro vinil Que é um plug aqui que eu uso Que é o do Trap Myth Que eu criei esse plug, inclusive Se quiser Se quiser um dia até bom Eu tô aí pra... Pra dar pra vocês aí Isso aqui Isso aqui é irrelevante Tudo no máximo Isso aqui é irrelevante Nossa Tive um choque aqui agora, velho Vamo lá É... Seguindo essas notas Tá o kick Que eu usei Foi de... Deixa eu ver aqui A cada oito Bota assim É assim A cada oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Botavam no primeiro da cor E no quarto Pra fazer tipo Tuf, tuf, tuf Tuf Tem alguns erros de tempo Por exemplo Tem algum momento que eu tinha que apagar um deles Pra não dar uma mixada Se não é da passagem de tempo Sabe? Mas eu sou um baita perdiçoso Cês sabe, né? Tipo assim Então tipo, ficou assim mesmo E assim Isso aqui de volume Não foi muito Importante Só pra alertar Uma coisa que eu quis avisar também Que o B de arena E o Woody Tão nos mesmos Mesmos tons Os mesmos Só que o B de arena É mais pra acompanhamento musical Sabe? Tipo, cê dá um... Efeito tipo de anjo Sabe? Volume Isso aqui Foi uma correção que eu fiz Porque eu... Eu... Fiz muita coisa em save aqui Antes de botar Esse tipo de negócio aqui Então ficou sons antigos Então tipo, eu dei essa... Essa daqui Som principal do Master Pra você pegar esse som aqui Você clica nesse dançamento X Você escolhe a chave de som que você quer No caso meu aqui é o dance piano Bota a mãozinha em cima Botão direito Create Automático Clip Que ele vai criar isso aqui Assim controla o som O meu ele começa Pouquinho embaixo Sobe E desce Bom Seguindo esses processos A batida que eu consegui Foi essa daqui Antes eu vou mostrar pra vocês Manualmente cada uma Ó Vou mostrar... Vou primeiro mutar aqui O... Boelharina E vou mostrar apenas o Woody Como é que fica Ó E o efeito do Woody agora O efeito do Woody Bem legal né Só que assim Eles não tem o som assim tá É porque eu to usando plugins Que é o Fluid Parametric X2 Todos eles basicamente Eu vou... Vou criar aqui um plugin fantasma Que eu não esteja usando Tipo esse daqui por exemplo Let 9 Como é que você vai fazer esse efeito aqui Em todos eles vai ser a mesma coisa tá For o Kick É o Kick que eu vou ter que mudar assim inclusive For o Kick Vamos ver aqui no 7 Você vai ver aqui esse pontinho aqui Fluid Parametric X2 Eu vou fazer do caso daqui cara Pera aí fecha isso daqui Eu vou usar a faixa do... Do... Hum... Caramba... Como é que eu vou explicar isso daqui cara Ai ai Pera aí Bota aqui na parede Duas aqui sei lá Pegar um piano aleatório De alto qualquer Deixa eu pegar um piano de alto qualquer Aqui Deixa eu ver aqui não Essa aqui Vou no padrão dele mesmo né Ele tem instrumentos daqui Cadê ele Muito pra caramba Instrumentos Botar guitarra Gosto de guitarra Piso Se for a carregar um pouquinho O meu PC não lembra da CPU Já demora um pouquinho Depois você vai ver aqui ó Vou criar uma faixa bem rápida aqui Assim de repente sei lá Que ele fica Tá muito grande Calma aí Eu vou... Simplesmente botar um monte de pontinho cara Calma aí Assim ó Vou encher essa faixa aqui sei lá assim Eu vou ver aqui neles aqui Estão botado no... 16 Tá bom Depois que você criou sua faixazinha Eu botei eles em qual mixer mesmo Esqueci 16 Nossa não tem nada mais aí agora né A gente vai procurar o diabo do mixer Tá aqui 16 Tá aqui De mixer 16 Aqui ó Tá o volume dele e tal ó Você vai vir aqui no slot 1 Você vai vir no grande Fundo de parametro aqui que é 2 E aqui ó Eu vou deixar ele reproduzindo Calma aí Eu vou... Eu vou mutar todos os outros Temporalmente Calma aí Temporar todos os outros Calma Todos os importantes que eu vou mutar Então você ó Deixa aparecer ele reproduzindo aqui no fundo Ó Você vai apertar aqui present Vai abrir isso aqui Vai dar um efeito mais som antigo sabe Tu vai vir aqui ó Vai juntar um pouquinho mais e vai ficar assim Talvez eu não tenha sentido muito porque essa guitarra é bem antiga já tá ligado Mas vai dar um efeito mais antigo Eu vou reativar tudo aqui de novo Reativar, reativa, 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 reativa e reativa tudo E bom Eu vou botar aqui a faixa 1 padrão E aqui eu vou botar a master Que é o bom né Vamos botar o padrão né Vou botar aqui de novo aqui as faixas normais Bom Isso só pra você dar um efeito mais antigo Agora eu vou botar um efeito de vinil sabe Porque deixa o vinil sabe Isso aqui é pra você ficar calmante tá Deixa o vinil Eu só apertaria aqui a raiz cara Depois que eu colocando aqui no início Vai criar um arquivo bem grande Efeito sonoro Eu vou cortar um pouquinho esse efeito aqui Tá muito grande também Ai Vou parar um pouquinho antes aqui Vai dar um efeito mais uma coisa antiga sabe Assim ó Reproduz Mas aqui fica melhor Bom A música ela ficou assim ó E aí 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 Bom É basicamente um loop Mas supostamente Seguir a lógica do lo-fi Ficaria muito bom Para você estudar Supostamente Seguir a lógica do lo-fi Bom Eu vou botar no master aqui Agora eu quero pra tudo Eu quero efeito de todos agora Vou ver aqui Um plug Um plug muito bom de ser usado Olha assim Eu me guio por isso aqui Eu aperto o botão direito Para aparecer a patela inteira aqui ó Não sei se vocês estão vendo mais aqui Aparecendo meus plugs O primeiro plug que eu uso É o Songo Deezer Que eu acho muito bom O Songo Deezer É verdade Que dá uma bifada Só uma boa Só uma boa Eu acho que tá bom assim, pelo menos eu acho. Outro plugin muito bom, mas se por aqui você pode escolher o Choros, só que eu não vou usar o Choros, porque o Choros é muito estranho, tem o Love Filter, que dá um efeito bem antigão mesmo, mas acho bem ruim. Eu acho que é ele, se não for, tô ferrado, pelo amor de Deus. E vamos lá, e o outro efeito também que eu acho muito interessante de você usar, cara, é o do... Ai meu Deus do céu, eu lembro como é que é isso, eu vou ter que ver de novo lá, porque tipo assim, eu não marco pela imagem, tá ligado? Tipo assim, eu marco assim, ó. Eu acho que tem outro efeito aqui, velho. Sim, mas o contraste eu fiz, ele controla um pouquinho, eu gosto disso aí, sabe? Dá pra fazer pra não criar arquivo nenhum, tá ligado? Mas eu não vou criar porque demora muito. Outro efeito, outro muito bom que você pode usar pra dar um efeito mais antigão também, esse daqui, ó. Eu não odeiei não, velho, velho, velho. E tanto eu fiz isso aqui pra abrir, que dá pra divulgar o Spectrum Man, não, não, não. Mas ela tá bom assim, sabe? Não mexer com isso não, cara, tá bom já. Na minha opinião, ela tá muito boa já ter feito aqui, já, sabe? Tá muito bom já, não mexer com isso não. Tá bom, é sim que você pode fazer uma música um pouco mais, tipo, se você gosta do Lofy, né? Isso aqui não é Lofy, tá? Lofy é muito melhor do que isso. Isso aqui é pra se você tá começando, por exemplo, e quer aprender uma base, é por esse caminho aqui, entendeu? Eu tinha um SoundCloud pra isso, só que eu perdi, infelizmente, porque eu ia virar, virar assim. E é isso, bom, isso aí é isso. Se você quiser aprender, é por esse caminho aqui, entendeu? É por esse caminho. A nota nunca muda, pessoal, o Lofy é o principal dele, que tipo assim, a nota quase nunca muda, entendeu? Então é sempre um loop, isso aqui. É sempre um loop, entendeu? É sempre um loop. Não dá pra fazer até um trap em cima disso daqui, se você colocar alguns kicks mais graves, botar um grave, de repente, tipo isso daqui. Se você fazer um trap com um trem disso daqui, você pode fazer, não vou fazer não porque ele vai ficar muito estranho, cara. Vai estragar a música, entendeu? Se você ver, dá pra botar um grave, de repente. Essas paradas aí dá pra colocar e fazer um grave bacana, mas isso aí tá bom, cara. Se você tá começando, esse aqui é o caminho, entendeu? Eu posso fazer outros vídeos precisando mais, eu não sou pró disso daqui, mas tô aprendendo bastante. Eu não sei nada de teoria musical, então se tiver algum gênio aí de teoria musical, e disser, ah, nota tá fora do tempo, então, sei lá, com a parada mi maior, sei lá, eu não sei nada de teoria musical, não sei nada. Eu vou pro lugar que eu ouço, tá bom, se eu ouviu ficou bom, tá bom, entendeu? Isso aqui eu fiz acho que em 10 minutos, é porque eu fiz 15 vezes pra chegar nesse versário aqui. Já feito, é, lupando, acho que era assim, sabe, lubei, ah, sei lá, velho, era muito estranho. E só no final, eu talvez no final do vídeo coloque o link do som de Clode com essa música já. Eu perdi a minha conta, mas eu tenho outra, uma secundária, sabe? Eu vou dar um post lá, tem até uma música, ela vai ser bem mal feita, porque eu tava aprendendo a mexer com a FL Studio ainda. E é isso, cara. Muito obrigado aí, forte abraço. Partiu.